A Força do Homem A Força do Homem pra o poder que Cristo tem Em plena festa, falta o vinho, o povo clama Mas Jesus está presente e o problema controlou Talhas de pedras, homens que encheram com água Mas a água em vinho puro, foi Jesus quem transformou Comparar não dá, quero analisar A Força do Homem e o poder que Cristo há Se for comparar, fica muito aquém A Força do Homem pra o poder que Cristo tem Há quatro dias, Lázaro morto e sepultado Seus parentes e amigos, impotentes a chorar A Força humana, tira pedra, abre o sepulcro Mas Lázaro sai para fora, só Jesus pode ordenar Comparar não dá, quero analisar A Força do Homem e o poder que Cristo há Se for comparar, fica muito aquém A Força do Homem e o poder que Cristo tem A Força do Homem might tem A Força humana, engorda o leito, abre o telhado Faz descer um paralítico até onde Cristo está Mas o poder de Jesus Cristo é quem perdoa Ofereis, toma o teu leito e volta em paz Para o teu lar Comparar não dá Quero analisar A força do homem E o poder que Cristo há Se for comparar Fica muito aquém A força do homem Para o poder que Cristo tem Certa mulher Há doze anos falecia E aos médicos recorria Sem nenhuma solução Segue Jesus na multidão Toca-lhe as vestes Saiu virtude do mestre E o seu corpo ficou zão Comparar não dá Quero analisar A força do homem E o poder que Cristo há Se for comparar Fica muito aquém A força do homem Para o poder que Cristo tem Na tempestade O mar revolto Ondas bravias Aflição e agonia Pescadores aclamar Jesus desperta Fala ao vento O mar amansa Borrasca se faz bonança Se Jesus no barco está Comparar não dá Quero analisar Quero analisar A força do homem E o poder que Cristo há Se for comparar Fica muito aquém A força do homem Para o poder que Cristo tem O homem falha Jesus Cristo é infalível Ocupera no impossível E não tem limitação O homem é fraco Jesus Cristo é poderoso Quem quer ser vitorioso Dê a Cristo o coração Comparar não dá Quero analisar A força do homem E o poder que Cristo há Se for comparar Fica muito aquém A força do homem Para o poder que Cristo tem A força do homem Que Cristo há Músculpe A força do homem É fraco E a força do homem A força do homem Que cuida Fica muito aquém Vitor Põe